12 horas e 7 minutinhos, eu tenho uma dica pra você aí de casa, eu vou falar sobre o lava roupas líquido Brilux porque ele rende 3 vezes mais que o sabão em pó ou o lava roupas líquido comum e ele é super concentrado é por isso que ele rende mais e ainda tem o poder de um tira manchas, deixa suas roupas bem perfumadas sem estragar e tudo isso só nessa tampinha aqui, olha aqui ó cheirinho bom, cheirinho de roupa limpa, essa tampinha lava uma máquina cheia de roupas, uma máquina de 6 quilos e olha só, essa embalagem aqui do lava roupas líquido Brilux equivale a duas caixas do sabão em pó comum sabe o que isso significa? Mais economia pro seu bolso e muito mais segurança pra sua roupa porque ficou tão fácil lavar roupas, é porque o Carlinhos não dá aqui hoje mas eu acho que o Márcio Souza aí que é recém casado, né Márcio Souza? tá brigando pela máquina de lavar aí, brigando pra poder lavar as roupas da casa com o lava roupas líquido Brilux é só colocar uma tampinha dentro da máquina cheinha de roupas, uma máquina de 6 quilos e deixa que o lava roupas líquido Brilux dá conta do recado lavador de roupas líquido Brilux, lavar roupas nunca foi tão fácil Amaral Muito bem, vamos com o destaque de polícia porque o diretor deste programa quer esquentar as coisas Márcio Lasmar, meio dia e nove minutos vamos com o destaque que vem da força tarefa da Secretaria de Segurança Pública que prendeu homens com 40 quilos de maconha prensada a prisão foi na terça-feira na zona norte da capital e a droga pode ter vindo de Porto Velho no estado de Rondônia os detalhes aqui na tela do Agora A polícia chegou aos acusados depois de denúncias anônimas Foi uma denúncia recebida pela força tarefa e pela Secretaria de Junta de Inteligência que apontou que na Avenida Silva seria feita uma comercialização de drogas no local foram presos três elementos com uma pequena porção que seria a amostra da droga seria oferecida a um possível comprador de lá as equipes se deslocaram para a Avenida das Torres onde foram encontrados 39 volumes de maconha prensada Charlton da Rocha de 28 anos, Leonardo Magalhães de 25 e Edelson Moraes de 29 foram presos quando tentavam negociar a droga no total 40 quilos avaliados em 80 mil reais de acordo com a polícia essa droga veio de Porto Velho conforme informações dos próprios traficantes cada tablete desse foi comprado por mil reais e seria vendido aqui em Manaus pelo dobro os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e já foram encaminhados à cadeia pública balanças de precisão em celulares também foram apreendidos Edelson, considerado chefe do grupo, já tinha sido preso por tráfico de drogas a polícia vai investigar o envolvimento de outras pessoas no esquema é mais um grupo especializado em receber, em fazer a receptação dessa droga que utiliza principalmente a calha do Rio Madeira como uma das rotas principais da maconha que vem do Paraguai essa maconha entra no Brasil pelas nossas fronteiras que são pessimamente vigiadas entram facilmente e são levadas até o estado de Porto Velho e de lá, por via fluvial, acabam chegando até a capital só que existe um trabalho de inteligência e o trabalho de inteligência da Secretaria de Segurança Pública consiste em exatamente mapear essas rotas e principalmente investigar essas pessoas que têm envolvimento na receptação desse tipo de droga o que que acontece? é um mercado a reportagem bem disse que esses homens aqui acabavam recrutando outras pessoas e tinham os seus vendedores pessoas encarregadas de levar a prova da droga uma quantidade pequena para ser avaliada a sua qualidade e logo depois ser vendida só que dessa vez, como dizem no jargão popular a casa caiu a residência desabou e os três acabaram presos e esses três vão dar parâmetro para as investigações seguirem e encontrar outras pessoas nesse envolvimento com o tráfico de drogas meio-dia e 12 minutos não para por aí o trabalho da polícia coloca imagens para mim da quadrilha essa quadrilha aqui que foi presa por policiais da ROCAM imagine só você junta o seu dinheiro o ano todo desde janeiro você vem juntando ali parte do seu salário 10, 20% do seu salário para dar aquela entrada no seu carrinho novo para interar com o dinheiro do 13º que você recebe nessa época do ano e aí você consegue comprar o seu carro com muito esforço, com muito sacrifício dinheiro suado, dinheiro honesto aí você compra o seu carrinho novo para passar o Natal com a família para viajar de férias e ir ali em Presidente Figueiredo ir ali em Iranduba, no Açutuba levar a família, os filhos que estão de férias e aí de repente roubam o seu carro esse trabalho de estragar a vida dos outros era realizado por essa quadrilha aqui esses quatro são acusados de integrar uma quadrilha fortemente armada e especializada em roubos de veículos vamos acompanhar os detalhes na reportagem e já já a gente comenta solta aí diretor solta aí tem outra imagem deles aqui? coloca uma outra imagem aqui do grupo coloca uma outra imagem do grupo aqui para mim Cristiano Loureiro tem o nome deles aqui vou ler para você o nome dos quatro coloca na tela geral para o telespectador saber quem são esses o Tiago Souza Mendes o Lucas Souza o Wendelton Vani e um adolescente de 17 anos que é aquele que está lá no cantinho de camisa preta na cabeça e de costas ele acabou apreendido né eles faziam parte de um grupo especializado em roubos de carro segundo a polícia os três foram encaminhados a delegacia de roubos e furtos de veículos o 12º distrito integrado de polícia que fica ali em frente ao Aeroclube de Manaus e o menor foi levado para a delegacia especializada em atos infracionais menos quatro na rua para estragar o sonho do trabalhador que compra o carro com muita dificuldade muita dificuldade e honestamente trabalho da polícia coloca na tela para mim aquelas duas mulheres lá trabalho dos policiais do 1º distrito integrado de polícia que acabou na prisão dessas duas mulheres aqui uma delas é essa que está aqui na tela mostra a outra mostra a outra aí na tela essas duas tocaram o terror com um taxista entraram no carro dele tentaram esfaquear feriram ele no pescoço com dois golpes de faca uma é a Antônia Sirlianio Vasconcelos a outra é a Valéria Ferreira Matos o taxista tem 58 anos acabou sendo levado para o SPA do São Raimundo foi ali recebido pelos profissionais que prestaram os atendimentos de emergência mas passa bem o resultado é que essas duas mulheres aqui que poderiam estar utilizando a juventude e a força para ganhar dinheiro honestamente praticamente esganaram o taxista tentando assaltá-lo não deu certo a polícia acabou prendendo e as duas hoje estão na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e vão responder pelo crime de roubo e tentativa de homicídio meio dia e 15 minutos em Manaus está aí as duas na tela para você acompanhar infelizmente é uma informação lamentável volto a dizer porque poderiam usar a inteligência a juventude e a força de trabalho para fazer o bem quem costuma dizer isso aqui é a Márcia Lasmar mas eu não tenho um pingo de pena de quem acaba levando a vida desonestamente e vai para a cadeia tem que pagar por aquilo que fizeram e o resultado é esse já estão encarceradas e na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa vão ter tempo suficiente tempo suficiente para refletir sobre o que elas tentaram fazer e tempo esse que pode fazer com que elas sigam para um caminho melhor ou se percam de vez e infelizmente a gente sabe que é assim meio dia e 16 minutos está na hora da gente mudar de assunto diretor Marcia Lasmar você lembra que eu falei do seu Luiz proprietário de uma Kombi seu Luiz proprietário de uma Kombi que hoje de manhã a renda estava devagar ainda que ele ainda não tinha faturado com os fretes então ele só tinha 10 centavinhos no bolso Marcia Lasmar e com esses 10 centavos é claro ele comprou uma edição do Agora Impresso quase que dá briga deu confusão por causa da página quase que dá briga eu pego esse jornal todo dia a gente lê aqui o jornal e tudo mas não sei porquê eu só me lembro dessa página quando a gente começa o programa Maral para com isso vamos ver aqui na tela do Agora na quarta mais o Jornal Agora é vendido a 10 centavos nos principais pontos de venda da cidade não dá outro 10 centavos 10 centavos 10 centavos o Jornal Agora Maior, bem diagramado e com a cobertura completa dos fatos o Agora ainda traz os tradicionais classificados além das informações do esporte e o disputado destaque da página 32 o Jornal vai apanhando a patroa vai aparecer lá no seu programa mais tarde o preferido da cidade completa dois anos e para comemorar o sucesso vai premiar os leitores e essa ação que estamos fazendo hoje nos principais terminais e pontos da cidade é justamente para reforçar a campanha dos 30 mil como primeiro prêmio da campanha de aniversário do Jornal Agora assim como o segundo prêmio que é uma moto e o terceiro 5 mil reais em espécie então o nosso eleitor pode aproveitar essa reta final de campanha que vai até o dia 16 o depósito do cupom nas urnas parceiras da loja da Tim e nas nossas lojas também e é claro que de uma oportunidade dessas ninguém fica de fora eu também estou participando também quem sabe eu também vou ser uma sortura de 30 mil reais então é bom aproveitar enquanto ainda tem espaço nas urnas ainda tem mais um pouquinho aí já estamos coletando inicialmente mas até o 16 no dia 23 no programa Agora vamos anunciar ao vivo os três vencedores eu estou torcendo pela Roberta porque você não sabe ela é uma vendedora de jornal uma jornaleira de primeira ela não sossega deu uma canseira no cinegrafista Márcio Souza hoje de manhã foi agora eu vou te falar uma coisa além dela estar concorrendo todo mundo aqui da redação está concorrendo porque toda vez que a gente pega o jornal o cupom já está recortado e agora em homenagem ao seu Luiz bota o seu Luiz aqui na tela para mim Cristiano rapidinho bota o seu Luiz aqui na tela eu vou mostrar o destaque da página 32 a Lídia Barbieri está aqui fecha Márcio Souza fecha fecha que tu vai apanhar quando chegar na Betânia hoje meio dia e 19 aqui neste cantinho aqui neste cantinho meu caboclo mas não perca o foco ele perde o foco porque ele tenta olhar pelo outro lado ali né agora bota o seu Luiz aqui na tela meio dia e 19 vai abrindo aí Márcio olha o seu Luiz aqui animado com todo mundo gente boa dessa vez ele não escapa meio dia e 19 o programa da comunidade volta já já Márcio Souza Márcio Souza Márcio Souza Márcio Souza